Olá, qual é o mistério da ressonância harmônica do professor Hélio Kuh? Ele é um ser transcendental, de outra dimensão. Ele fala que no método que ele usa nós não compreenderemos, não compreenderíamos e é feito numa outra dimensão. É uma fala bem diferente, bem estranha. O que realmente contém naquele link que hoje ele nos manda com a ressonância? Acredito que pouca coisa tenha lá. Eu entendo que o que tem realmente é na nossa cabeça, no nosso íntimo. Nós é que, sabendo que estamos rodando uma RH, a nossa lista de desejos vai se realizar. Nós temos a certeza que ela vai se realizar. Nós temos que ter essa certeza. E aí, a lista de desejos vai se realizando. Como o próprio Hélio fala, ao tempo do todo e também ao tempo do nosso merecimento e no devido tempo. Eu realizei muitas das coisas que pedi. E as que eu não realizei, eu acreditaria ao meu não empenho. Mas e os aspectos que eu me empenhei, realizaram. Então, até que ponto é a força da RH? E até que ponto é o meu querer? E o meu soltar? Coloque aí nos comentários o que você acha de tudo isso. Como foi a sua RH? Como está sendo a sua RH? E lá vou eu para a terceira RH. Um abraço. E estamos aí. E aí E aí E aí